Que é para o pessoal poder verificar, assim o lugar está legal, tá bom assim pessoal? Vocês são mais dois, tá bom assim? Tá, sou bem cliente, já está muito bom de novo, né? Bom, temos que chegar no nosso projeto, então a gente já vai começar, tá bom? Eu vou passar então para quem manda mesmo com esse negócio de liga, tá bom, ok? E quem está voltando aqui, a gente estava voltando, assim, a gente estava tocando a canção Speed of Life, de David Bowie, tá? Vocês, por favor, baixem, vocês vão gostar demais desse disco, o disco chama-se Lou, é da trilogia de Beatriz, lançada em 1977, tá bom? Quando eu era com um jovem estudante, ó, você tá fome. Então, eles adiantam uma presença. Boa noite, tudo bem? Boa tarde. Responde. Boa tarde. É, boa tarde, gente. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, aqui está o grupo, nós somos o senhor de química da FATEC. Prazer a todos. E a gente vai começar nos experimentos contando uma pequena história para vocês, tá bom? Então, era uma vez, um tempo onde a química parecia mágica. Cientistas pareciam muito. Naquele tempo, os reis tinham em sua corte um alquimista, um mago, como o Mermen, que sempre sabia de tudo. Por volta de três mil antes de Cristo, foi a seu legítimo a arte de fazer vidro com areia e cal, assim como a técnica de manutenção de correntes, pigmentos, entre inúmeras outras coisas. Então, nós começamos a querer fazer coisas com cada vez menos ingredientes. Então, por que não fazer com apenas dois líquidos uma linda gemada? Só que não fazer com apenas dois líquidos uma linda gemada? Não, nem, 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 nem. Agora, do outro lado do mundo, os habitantes da região que hoje correspondem à China e à Índia, aprenderam a fabricar a compra. O que faziam com que eles conseguissem fazer pegar fogo em apenas alguns segundos? Para um optimista, era muito comum coordenar que uma reação acontecesse. Bastava conhecer a palavra mágica e até as coisas mudavam de cor. O que faziam com que eles conseguissem fazer? O que faziam com que eles conseguissem fazer? Quer mais luz, que eles conseguissem fazer? Mais luz? Eles querem assim. Rodolf! 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 Espetente! Espetente como é gostoso! Fala Rodolf! Rodolf! Aplausos! Um pouco de luz... Um pouco de luz... Para ver o que que é azul. Agora é amarelo... É amarelo, parece... Carol! Carol! Pede luz! Pede luz! Luz, para mostrar o amarelo. Bom, depois de descobrirmos a palavra mágica para fazer esses experimentos, queriam descobrir como não deixar vestido sobre o vazio, como simplesmente pegar fogo e não termos síntomas. Aplausos Os autistas da Idade Média e do Minas Média procuraram insistentemente o elixir de Jeper, da pedra filosofal, que além de transformar chuva em ouro, seria o elixir da vida, segundo eles capaz de prolongar a vida e curar as doenças. Mas infelizmente, nós ainda não conseguimos isso. Não conseguimos transformar chuva em ouro, mas conseguimos transformar água em vinho. Aplausos Mas infelizmente, a imagem da química e dos químicos tem sido bastante distorcida através dos anos. Embora a química seja vital para a sociedade contemporânea, não é rara que seja associada a tudo que é danoso, locivo e ruim na natureza. Os químicos, por sua vez, costumam ser representados como um homem maluco, diametral grâmico, que disposta a colocar fogo nas coisas, ou capaz de causar uma explosão a qualquer minuto. Aplausos 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 Apenas dois químicos, gente. Mas hoje temos que pensar no papel, claro. Não chamou o papel, gente. Apenas dois químicos, gente. Destituímos de todo o caráter mágico que tinha antigamente. Na verdade, hoje somos capazes de realizar efeitos impressionantes. Como dar conta de uma substância num piscar de olhos. Então não esqueçam, fiquem muito atentos. Prestem muita atenção. As duas substâncias ainda estão em valores. Obrigado. 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 Obrigado.